Olha a classe 2 que top. Sabe o que eu vou mostrar na classe 2 para vocês? Três pacientes idênticos, mesmo problema, mesmo time, com a mesma solução. Quer ver? Isso é protocolo. Aqui é o Guilherme, ele é um classe 2 maxilomandibular, podem perceber aqui, classe 2 maxila para frente e mandíbula para trás. Olha o overjet dele. Olha o tamanho do overjet. Nós temos um caso que tem 11 milímetros de overjet. Mecânicas de duplo slot, forças pesadas de 180 a 250 gramas e olha só. Top essa foto, hein? Olha o tamanho do overjet. Agora eu vou te mostrar com oito meses, tá bom? O overjet cabe eu aqui, ó, 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 a minha cabeça aqui também, ó, o tamanho do overjet. Dá para ver? E olha que legal. Classe 1 aqui, ó, bonita. Olha aqui. Ó, tá aqui. Olha aqui. Aí. Sete meses de tratamento. Ué, cadê o overjet? Biomecânica, controlada por níveis de força, padronizada, protocolada. E eu fiz isso nesse paciente. Ele tá com oito meses. Eu vou falar o irmão dele agora, hein? E depois uma outra menina com o mesmo problema. Olha o irmão dele. Mesmo problema. Maxilomandibular. Podem avaliar. Maxilomandibular. Vou usar qual mecânica? Idêntica. Porque é maxilomandibular. Todo caso, maxilomandibular. Eu faço isso. Todo caso, classe 3 é assim. Classe 2 assado. Entenderam? Caso mandibular é de um jeito. Caso maxilomandibular é do outro. Olha lá. O overjet dele. Gente, idêntico. Eu não tenho nem o que falar para vocês. É idêntico. Tudo que eu falar é basta olhar para trás, voltar alguns segundos no YouTube. E aí vocês vão ver esse resultado. E a gente trabalha com dois fios porque ele não deixa aprofundar mordida. Eu jogo alto elástico 250 gramas porque não deixa aprofundar mordida. E vamos ver ele com, olha só. Olha o tamanho da atrizia que ele tem. Sensacional, gente. Olha só. Cadê o overjet dele? Olha aqui. Cadê o overjet dele? Aqui. Adivinha? Sete meses. O que eu estou mostrando para vocês? Padronização. O que eu estou mostrando para vocês? Disciplina. O que eu estou mostrando para vocês? Protocolo. O que eu estou mostrando para vocês? A lógica para dar certo. Por quê? Porque a lógica mostra que os procedimentos padronizados dão certo para determinado tipo de problema. O que nós precisamos ter em mente é que a cefalometria não serve para nada. Nós temos que ter em mente que a face manda tudo e que o nível de força controla o vetor necessário para tratar esses pacientes. E é por isso que eu gosto bastante... Olha lá. Mais um paciente. Mesmo problema. Olha o tamanho do overjet. Olha onde nós estamos chegando. Olha o tamanho do overjet. Olha onde nós estamos chegando. E aí eu começo a fechar o espaço. Quantos meses? Nove meses. Estou fechando os espaços. Mesmo problema. Mesmo nível de força. Olha só. Esse daqui é um canino. Ou seja, para tudo tem um protocolo, gente. Para tudo. Canino no palato. Abre espaço. Fio buscando esse canino. Trabalha com duplo arco. Ajusta o nivelamento e alinhamento. Traz esse canino para vestibular. A coroa dele. Depois que você trouxe a coroa dele, você faz um binário de torque para trazer a raiz. Olha lá. A fio vermelhinho, porque eu dei torque. Percebe? A orquidontia é maravilhosa. O que ela tem que sair é do estanque dela. É isso que a gente tem que buscar. A orquidontia é maravilhosa. A orquidontia é maravilhosa. A orquidontia é maravilhosa. Obrigado.